Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo aqui. Vamos conversar aqui sobre dispensas do esporte, porque óbvio, à medida que vão sendo contratados novos jogadores e outros jogadores não vão sendo utilizados, o esporte tem que realmente reciclar, ele tem que realmente modificar, ele tem que liberar, dispensar jogadores, e já começou pela manhã, se você não viu o vídeo, você volta aqui dos vídeos, que você vai ver o vídeo que eu falei do Roberto Rosales, esse foi o primeiro que oficialmente foi dispensado do esporte, ele recebeu, foi rescindido o seu contrato e ele seguiu a vida dele aí, e a gente tem outros nomes pra gente comentar aqui sobre possíveis jogadores que podem sair do esporte, e a gente vai comentar sobre isso, eu vou comentar um por um, a gente vai analisar se existe a possibilidade deles continuarem ainda, se é interessante dispensar, esses quatro que eu vou falar aqui, são jogadores que eu acho que deveriam seguir as suas carreiras em outros clubes, porque realmente, ou não vão ter a oportunidade necessária, ou não conseguiram render no esporte, eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo, fica até o final, que a gente vai debater, mas antes de mais nada, já coloca nos comentários a tua lista de dispensa, quem seriam os jogadores que você dispensaria do esporte nesse momento? Dá uma olhada no elenco aí, e quem você mandaria embora segundo a tua visão, aqui você pode comentar, porque aqui você é livre com respeito pra gente trocar essa ideia, tá bom? E quero dar uma dica pra você, tá chegando o dia dos pais, você quer comprar uma roupa do pai, um tênis, uma bermuda, uma camisa do esporte, você pode comprar tudo aqui, na Centauro, que é a parceira oficial do canal do Luna, e te dá até 10% de desconto utilizando o cupom LUNA87, né? Você vai lá no site, o link tá na descrição, você clica, escolhe o produto que você quer, e se você não quiser, já tiver comprado o presente do pai, você pode comprar alguma coisa pra você também, um tênis, uma bermuda, uma camisa do esporte, tem camisa do esporte, dependendo do tamanho, tem camisa do esporte saindo por 200 reais, utilizando o cupom LUNA87, você garante mais 10% de desconto, cai pra 180, e se você escolher produtos que são realmente da Centauro lá, tem produto que tá até com 20% de desconto, então o desconto vai acumulativo, 20% de desconto, mais LUNA87, mais 10% de desconto, então o link tá na descrição, corra agora, faça logo a sua compra na Centauro, tá bom? Vamos lá! Primeiro eu coloquei até uma lista pra gente falar, e o primeiro dessa lista que eu coloquei aqui é um jogador que chegou no esporte no começo do ano, começou bem, mas a verdade é que se perdeu na temporada, que foi o Pedro Vilhena, o Pedro Vilhena é um jogador jovem, um jogador que é uma promessa do São Paulo, ele tá emprestado pelo São Paulo, e iniciou muito bem, mas à medida que a temporada foi passando, os jogos difíceis foram chegando, ele não foi tendo o mesmo rendimento, inclusive no início ele estreou até bem, a gente falou, pô, que bacana, chegou um menino bom, meio campista bom, um menino jovem, inteligente, né, finaliza bem, dribla bem, mas a verdade é que eu acho que o físico do jogador acabou não ajudando tanto, ainda mais pra uma Série B, que o campeonato é muito mais físico, ainda mais pra Copa do Nordeste, que é um campeonato muito mais pegado, então eu acho que no Pernambucano foi um jogador que ajudou, mas na Copa do Nordeste e também nessa Série B não vem rendendo, então eu acredito que é um jogador que deveria ser negociado, como ele é jogador emprestado em São Paulo, né, ele poderia ser ou devolvido pro São Paulo e talvez numa Série A ele tivesse até mais sucesso, não é um campeonato tão pegado como a Série B, ou emprestado pra um outro clube, eu não sei inclusive se ele já fez, até pra não falar bobagem aqui, deixa eu botar aqui Pedro Vilhena pra gente ver, se ele já fez aqui mais de sete jogos na Série B, eu acredito que não, tá, eu acredito que não, mas a gente vai falar aqui, eu nem preparei, mas ó, já fez, já fez oito jogos na Série B, então não poderia jogar mais uma Série B, então teria que jogar num time de Série A, mas é um jogador que não tá rendendo, e eu acho que esse é um dos jogadores que podem deixar o esporte, tá? Outro jogador que eu vejo aqui na minha lista que eu coloquei, que esse deveria seguir também a sua vida porque não deu certo, é o Pablo Diego. O Pablo Diego é um jogador que rendeu ano passado, jogou na Ponte Preta, foi artilheiro na temporada, fez alguns gols interessantes, ajudou o clube a se manter na Série B, mas é um jogador que não vem rendendo no esporte, e não foi falta de oportunidades, tá? O jogador já teve muitas oportunidades no Pernambucano, na Copa do Nordeste, não sei se na Copa do Brasil ele teve, tá? Mas na Série B ele também teve, e ele não conseguiu render. Um atacante que não conseguiu fazer um gol nessa temporada, é porque realmente não conseguiu render, tá? É um cara que treina muito bem, as informações que eu tenho, ele treina muito bem, se dedica muito, é um cara de grupo, é um cara inclusive muito, aí fora do futebol, muito educado, muito solícito, sempre que vê, cumprimenta, fala, mas é um jogador que não tá rendendo. Então, cara, se não tá rendendo, é melhor pro clube e melhor pro jogador encontrar uma negociação pra ele. Então, a ideia é que o Pablo Diego também, se acontecer algum negócio, ele siga a sua vida, porque não tá conseguindo entregar um bom futebol no esporte. É uma pena, assim, quando ele foi contratado, eu imaginei que não daria certo. Eu imaginei que não daria certo, porque, assim, não sei se enquadrava no jogo do atual técnico, naquele momento, que era o Mariano Sosso. Enfim, é um jogador que eu acredito que deve deixar o esporte também, se o esporte conseguir algum destino, né? Vini Faria é o terceiro dessa lista, e o Vini Faria, por incrível que pareça, tá, gente? É um jogador que tem mercado. Inclusive, a gente trouxe informações já de que o ABC tentou contratar o jogador, né? Outros times tentaram, um time do Peru tentou contratar o Vini, mas ele não queria sair do esporte, ele queria continuar. Isso foi antes daquele gol que ele perdeu de peito, que ele foi dar de peito ali, cara, eu acho que aquele gol poderia mudar a história do Vini no esporte, tá? Porque bola na cabeça, certinho, cruzamento, era só escorar ali, e ele foi meter bonito de peito, a segunda vez que ele tentou isso no esporte, e a segunda vez que ele perde, né? Então, acho que ali ele realmente fechou, tanto que depois, eu não lembro se ele foi relacionado para outras partidas, mas eu acredito que não. Inclusive, a última, ele nem foi relacionado também. Algumas partidas que eu estou indo, ele não está sendo relacionado. Então, eu acho que é um jogador que, se tem mercado, ele deveria ser convencido pelo esporte aí. Agora, claro, se o esporte quer tentar negociar o cara, e ele não quer ir, aí fica complicado, né? Aí fica complicado, porque tem que ser mútuo, tem que ser o desejo mútuo. Se ele tem contrato com o esporte, ele não quer sair, ele vai cumprir até o final. A informação que a gente teve é que ele não quis sair do esporte. Mas, eu acredito que é um jogador que deva ser convencido até o final da janela. Como tem mercado, acho que é um jogador que deveria seguir a sua vida, inclusive. Inclusive, eu vou até dar uma olhada aqui. Vini, só para no 1. Quantos jogos ele já fez? Vini, Faria, Esporte, Transfermar. Vamos ver aqui se... Quantos jogos ele já fez na Série B? Eu acho que ele já fez 7 jogos, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Já fez. Já fez 8 jogos. Então, não poderia jogar mais na Série B. Só numa terceira divisão, que já está chegando nas próximas fases, ou ele poderia jogar na primeira divisão. Na primeira divisão, acho complicado. Então, se não negociar o Vini agora para uma terceira divisão, acho que dificilmente ele deixa o esporte, mas é um jogador que eu acredito que deveria também seguir a sua vida. E o quarto da lista é um jogador também que, infelizmente, eu acho que ele não teve tantas oportunidades, e também as oportunidades que ele teve, ele não conseguiu agradar, que é o Riquelme. O Riquelme é lateral esquerdo, emprestado do Vasco da Gama, um jogador que veio no começo do ano, um jogador que ficou parado muito tempo por conta de lesões, mas que não está conseguindo ter sequência. E quando tem a sequência, não rende. E quando ele deveria ter sequência, o próprio Mariano Souza improvisava outro jogador, e ele até falou que preferia um jogador de um físico mais forte, e talvez o Riquelme, por ser um pouco franzino, um pouco magrinho, acaba não agradando o estilo de técnico do Souza. E agora a gente precisa ver com o Guto Ferreira se ele vai, de fato, ser utilizado. Mas fica muito difícil, por quê? Filipinho voltou de lesão, inclusive jogou como titular. O Dalbert está jogando bem. O Igor Cariú está jogando bem. Três jogadores na posição que podem ser titular no esporte. Então, como é que o Riquelme vai entrar? Então, seriam quatro laterais esquerdas. Então, eu acho que o Riquelme vai fechar essa lista aí. Talvez ele possa ser negociado para um outro clube. E eu vou até dar uma olhada aqui também. Riquelme, deixa eu ver aqui. Riquelme, esporte, transfer, marco. Vamos ver se ele, se ele, se ele já fez essa quantidade de partidas suficientes, né? Na Série B. Ó, o Riquelme já fez sete partidas na Série B. Então, também não poderia jogar Série B. Então, teria que jogar ou uma primeira divisão ou uma terceira divisão. Talvez uma terceira divisão tendo mais volume de jogo, né? Talvez ele possa render. Agora, também, não sei se o cara vai para uma Série C e aí fecha o mercado. Não sei. Mas a verdade é que o Riquelme deveria ser negociado porque não vai ter mais as oportunidades, né, gente? Inclusive, eu acho que a partir de agora ele nem relacionado para o banco de reserva vai ser mais. Porque o Sport tem três laterais aptos para estarem jogando. O Dalbert, o Igor Cariús e o Filipinho. Então, a situação ficou complicada para o Riquelme. Esses quatro são os que eu acho que podem sair do esporte e devem deixar o esporte. Mas eu quero saber a tua opinião. Coloca aqui, comenta, quem você acha que fica no esporte, quem você acha que sai. E é claro, daqui a pouquinho eu estou voltando com mais um conteúdo. Quando eu voltar aqui para o conteúdo do esporte, eu vou trazer a coletiva em 4K de apresentação, tá? Do Di Plácido e do Wellington Silva que são os dois últimos reforços do esporte que vão ser apresentados hoje. Então, fica ligado aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like que daqui a pouquinho está saindo essa coletiva em 4K completinha para vocês, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.